Domingo Diga assim, Rã-Hã, diga Domingo 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 Agora, Rã, ensinei ele a falar uma palavra Setenta Sessenta, Léo Setenta Setenta Pergunta, Rã-Hã, se Rã-Hã sabe falar a palavra Gaguinho 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 Agora, Léo, Rã Léo só diz a palavra, olha o Dízio, sabe, Léo? Olha o Dízio Olha o Dízio Olha o Dízio, Léo Olha o Dízio, Léo É Dízio, Léo Dízio 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 Dízio